CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Sessão da Câmara de Vereadores no município de Amargosa. Sessão calorosa com os dois vereadores aqui da oposição. Presidente Marcos Paulo. Muito tem se discutido, muitos temas. A cidade tem crescido e o que não falta é discussão. Hoje, principalmente, a questão da dengue, a questão da saúde. Fala um pouco dessa epidemia que também tem se agravado em Amargosa. O vereador e o presidente, que inclusive, tem sofrido também com a dengue. É verdade. Eu mesmo estou aqui, neste momento aqui, meio achando que é a dengue. Não tenho ainda... É uma virose. É uma virose a princípio. Mas a situação que se encontra hoje, Amargosa, com referência à dengue, nós temos que, de alguma forma, tomar uma providência. Eu acredito que o executivo já está ciente dos fatos, até mesmo porque já houve até uma morte. Então, tem outros, como você ouviu aqui, que estava presente na sessão, como foi falo por vereadores até da base da prefeita, que tem 300 e poucos casos que estão sendo estudados para ver se confirma a dengue. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma providência nesse sentido. Eu soube hoje que, inclusive, já foi solicitado o carro formacê, né? Para que a gente faça o combate ao mosquito, né? A dengue hoje está acarretando muito, trazendo muito desconforto para a nossa cidade, devido a ter tantos casos já constatado. Mas eu sei que não é só nem da prefeita, nem do executivo, nem do legislativo, e sim de todos nós moradores da nossa cidade. Eu quero dizer aqui a você que eu não sou nem oposição, nem situação. Eu tenho oposição. A minha posição é estar do lado do povo. E esse povo que eu vou defender e vou estar sempre lutando por eles. E, enquanto for alguma coisa em prol do povo, eu estou junto com eles. E, enquanto for alguma coisa em prol Obrigado.